Falei paradinhos, acho que já sentiram o teu cheiro Vou ficar igual a Alcadela agora, quero ver se a mão tem isso Vamos ver que vai ser a reação Vamos ver, vamos ver Tranquilo, só um pouquinho longe, né? Outra casa Amiga, pegar o carro Outra casa Outra casa, meu amor da minha vida, meu pai O paizinho conhece você ainda, você conhece o paizinho ainda, conhece minha vida Me diga, me diga, vai falar com o papai Porque não demora assim, eles ficam um, dois dias me ignorando, né? Tem que comprar biscoitinho Tem que conquistar Tem que conquistar Eu não acredito, pai Eu não acredito que você Eu não acredito que você Meu amor, meu amorzinho da minha vida Ei, vem aqui, vem aqui Fecha aí amiga, fecha aí a porta Me mordem não, né? Por favor, sou de casa Vou comprar churrasquinho pra eles Eles amam churrasquinho, mas ficam felizes Isso mesmo Quando o papai chega, dá churrasquinho lá Eles Minha minha filha Ai, 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 ai Vem aqui, chamei minha sogra e a gente Pra gente vir fofocar com a sogra Pra gente ficar em casa É uma mancione Uma mancione Mancione de Las Vegas Tonha Quanto tempo, hein? Outra vez De novo Eu tô querendo fazer o bingo da família também Assim que passar o Assim que passar o As eleições Eu quero fazer o bingo da família Ai, vem aqui montar a salada da minha Thayna Meus irmãos Tá morrendo de salada Vamos, Benção Ah, sei, esqueci Eu quero gravar os meus quadros essa semana Amei, quero gravar quadro de cozinha Com a minha sogra, com a minha família Fazer tudo um pouco Esse herói Rapaz Boa noite Boa noite Boa noite Quanto tempo, hein? Tá saudável Tá me jogando E aí, mano Quanto tempo, assim? Quase horas de um dia com o meuzinho Minha amiga, eu me saudade de você Minha melhor Tu tem outra, hein? Ô, Lucas Tua melhor irmã, tem outra, hein? Tua melhor irmã, vem aqui, ó Cabe 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 Eu parto dele, eu tô com saudável Cabe Calma Vai embora Vai embora Vai embora dele, que vai bonitinho Tô lá meu Que linda, né? O sonheiro sem jogador do futebol Tá cagando, né? Tia, foi se arrumar só porque eu tô aqui Ele correu pro banheiro, que eu vi Vai se arrumar Você é meu irmão, macho Vem se embora Tia Calma, o senhor já consegue de um episódio, hein? Ele dorme com quem? Eu não sei que medo é esse Ele não consegue dormir só A Carol dorme só, que é mulher E ele não dorme só Tem quarto só de enfeite Tem mulher que é mais homem que muito homem, né? A minha irmã é mais homem que o homem Isso aqui é o quarto da Carol Aí ele dorme aonde? Ele dorme aonde? Ele dorme aonde? Bota o colchão aqui e dorme com ela Meu Deus Carol tá sem privacidade Sem privacidade, zero, né? Ele passa o dia todo e ir no quarto dele Você vê como a Carol, a Carol deixa a cama dela Às vezes, aí você vai dormir só a cama e dorme no chão Aí a Carol dorme no chão e dorme na cama A Carol ainda dá a cama pra um safado Não vem se o quarto dele é aquele Meu Deus, um bebezão, amigo Menino, é a bolsa de milhão de canha Ela fecha, né, menino? Isso Vai mês Minha sogra falou Que o cachorro dorme Que o cachorro dorme no seu quarto com ele, né? Olha aqui Aí ela disse que eu compro uma cama Mas olha a cama dela aqui É porque a gente foi O pai dorme no fofinho, mulher O cachorro merece Eu mesmo, às vezes, dou muito mais valor Os meus cachorros do que os outros Gente, vamos jogar dominó aqui Dona Maria rouba direito Quantas pessoas podem jogar dominó? Quantas quiser Quantas? Minha filha, você é a mais linda do mundo, mãe Eu não sei lá de você, bebê E aí, minha filha Como é que tá essa votação, hein, Penedo, hein? Amiga, você sabe como que é a votação Cidade pequena Pessoa ficaria mal por causa de candidato Oxe, aqui, meu amor Aqui tem dois candidatos fortes E um não fala com o outro Aí a família é brigada com uma A família é brigada com o outro Aqui é babado Política Cidade pequena Quem ganha? Quem ganha? Hã? Quem ganha? Sei não, minha filha Só Deus sabe Não quero entrar no sacocó, não Se me der um, eu volto Porque eu tenho seguidores Pagar conta de água Amiga, tanto eu quanto o Carlinhos A gente já se meteu muito Política Eu já balancei bandeira A gente entreguei santinho Eu já fiz tudo Só que Como eu tenho seguidores Tanto eu e o Carlinhos Dos dois lados Eu não quero me envolver Sabe? É Vejam as propostas É sobre isso Ver as propostas Agora o nosso vereador Que é o nosso primeiro Já ganhou Família 15, 3, 3, 3 Carlinhos O vereador é uma mãe Amiga, é o Fagner e o Matias Que é meu primo Que tá candidato a vereador Aqui na cidade E é E daí eu quero votar nele Óbvio, né Ele é de um povo Ele tem que ganhar Não, ele é maravilhoso Ele já foi candidato Ele já foi candidato Ganhou uma, perdeu a outra E agora vai ganhar Em nome de Deus É primo mesmo, né? É família Sangue Passada A mãe dele A minha mãe criou Então a gente chama a mãe dele Se Deus que mandou mensagem Perguntando se eu vou vir votar E não vou Tem que votar Todo voto é importante, né? Cada um de um em um, né? Tô achando que Tânia Vai ter algum carro comissionado Meu primo, meu primo Não, Tânia Porque eu amo mesmo Porque é gente boa Se não for gente boa Eu dizia na hora É que Tânia é sincera Mas Tânia É o prefeito que eu vou votar Óbvio, né? Eu sei quais são os motivos Que eu vou votar nele Mas eu não quero me envolver Porque a gente desenvolveu Tanto política E tipo assim É A gente já Balançava bandeira Entregava santinho E a gente trabalhou muito Com política Mas na cidade aqui Por exemplo, tem pessoas Na época que o Carlos Líos Não fala até hoje E é Cara de política Acredita Porque a gente era de um lado E eles eram do outro Até hoje acabou Acabou não falando mais Aqui é bobagem Brigar tarde Política Aqui é bobagem Religião Futebol Team Essas coisas A gente tem individual Porque cada um vai Defender os seus interesses, né? Na verdade Eu acho que eles não brigam Nem pelo político Muitas vezes brigam Só pelos seus interesses Que é o errado, né? Porque só olha Pro seu próprio umbigo Tem que olhar como um todo Fechei Tu ia ganhar Tu ia ganhar Eu ser político, amiga Olha Você sabe que um prefeito Daqui já me chamou Pra eu ser Re-candidato a prefeito Que ele ia sair E eu ia entrar Acredita Você ganhava Ganhava Você ganhava Você ganhava Você ganhava E ainda ia ficar pobre Porque o salário de Lucas Todo ia ser com o povo E a daia Tá bom tudinho Você já sou sem ser político Não, mas eu amo Eu amo ser artista, amiga Mas político Confesso que eu já tive O Jhc já me chamou Pra ser deputado federal Em Maceió E o prefeito daqui O Mácio Uma vez me chamou Pra ser o prefeito Tu crê Quem era teu cabelo eleitoral? Tânia A Tânia A Tânia Eu ia estar com o pão O pão dele na mão Fale sua proposta Se você fosse a vereadora Qual a melhoria De que ele não precisa A primeira coisa Que eu ia olhar É para as crianças Carentes Eu amo as crianças E a rapariga A rapariga É cada um procura o seu gosto Tanto que tem uma É filha de Deus também Tanto que tem É filha de Deus também Esse teu marido Cara de rapariga De sons Já raparigou muito Não foi, Tânia? Só se foi antes de mim Porque é comigo Tia, quanto tempo com o Lennon? Trinta e oito anos É, retiro o que eu disse Tu bota a mão no fogo De ir para o Lennon Não É, a mão no fogo Ninguém vai botar nem Vai também Olha aí E para o Tânia É o rapar, viu? Aqui ele deu É duas voltas, viu? Para o Tânia Você bota a mão no fogo Aí eu boto Eu boto várias vezes Eu ainda digo outra vez Nem pensamento, Tia Nem pensamento Todo mundo pensa, Tia Eu tinha 16 anos Comecei a namorar Meu primeiro namorado até hoje Qual a pessoa não sei Ela tem cara de gaira não Não tem Gaira eu conheci de longe Mas nunca pensou Amiga, ela causou virgem Foi o maior ribulício na família Que ninguém acreditava Que eles tinham casado virgem Tu nunca teve outro homem Nunca na minha vida Não sabe o que está perdendo A minha tia Ela casou Trinta e seis anos A minha tia tinha Trinta e seis, amiga Trinta e quantos anos, Tânia? Cinquenta e três Parece não Ela casou Trinta e seis anos Ela era virgem Verdade esse bilhete, Lino Não sei não De liga a câmera Certeza Ô amiga Até hoje tem gente da família Que metade não acredita E metade acredita Eu prefiro acreditar nela Ela é mentir pra querer, hein? Amiga, ela casou virgem Pra que mentir? Carolzinha Vai perder 20 de idade Com 40 anos Não, vixi Se ela seguir For por mim Ela tá hoje Não, mas vai por você não, irmão Os tempos Os tempos é outro, Tia Tu acredita? A senhora perdeu a virgindade Com quantos anos? E tu deu a vigílio Quantos anos? Você perdeu a virgindade? Perdeu a virgindade Vixi Não, moleque 40 anos Meu bebeicinho A benção Dê a benção Com o Tiago Não fica com vergonha, amiga Mas comigo não tem vergonha de gravar Com o Tiago Com o Babau Não grava Mentira Comigo morre de vergonha É excelente Tá excelente Tá excelente Viu a gracinha dele Viu Tá feliz Pra que não tem, hein Toma ali Esse pleitinho de mamãe Tá fazendo o que, Davi? Vamos conversar amanhã Viu? Você tá sem vergonha Hoje eu contei pra Gi Umas coisas rebeldes Que você tem Oxemia? Pois é Que iam ficando de ano Se ficasse Eu ia tirar o celular Não dá pra manhã Dá não, né, Tia? Não, mas eu falei Porque a Gi Não teve um relacionamento Tia A Gi não teve um relacionamento Com o pai dela Eu falei com o Cauã Não quer ver o pai pitado de ouro Mas a gente vai amolecer Esse coração, né, mamãe? É no tempo dele É no tempo dele E também se não quiser Ele não vai querer Né, mãezinha? É assim Dona Maria Perdeu quantos anos Ela fez Ei, quantos anos A senhora perdeu A virgindade? Perdeu? Não A senhora perdeu A virgindade Com quantos anos? Antes de casar Quantos anos? Tinha 30 anos 30 Olha, tia A senhora foi mais atrasada Eu tinha 30 anos Maria A minha tia Casou virgem Casou virgem? Já tava Tava não Maria Já recebeu Nunca Esse pecado não é Esse pecado E você namorou Quantos anos com ele? 20 anos 20 anos Eu se namorei um mês Pra pegar mais tarde Olha Outra irmã Vocês estão juntos o que? 38 anos 38 É muito tempo Meu Deus A minha mãe Minha mãe Tinha 12 filhos 5 mulheres 2 Já foi casado Quase tudo 7 anos Já foi casado Eu Fui a última Pra casar Da mulher 5 mulheres A última Forer Aí depois Quando em casa E casou A casura Casou Você A casura Foi? Papai Não deixava não E aí? Vem E as meninas Duas Fuxil Ixi Foi mesmo A outra Casou Na igreja Casou Virgem Que rumbo Casou Virgem Casou Virgem Olha Virgem Que rumbo A senhora Casou Virgem A senhora Fez amor Antes Ou depois Do casamento Depois Casamento Peraí Olha Eu não confio não Viu? Já começou Hã? Antes Antes Do casamento Oi 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 Ó Tá vigiando A pega Tinha vontade Debaixo Tinha velha Já Tava com 30 já Tava com 30 já Tava com 30 já Doeu Maria Doeu Meu pleitinho Mamãe Psicólogo Psicólogo Inglês Colégio Essa semana eu pego vocês Pra saber como é que anda tudo Viu? Cabecinha Ô Maria Tu já levou murro Na costela? Se eu levei murro? Sim Na costela Nunca levei murro Mamãe Mas na hora de fazer amor Um murrinho de leve Tinha só já levou Não Já levou murro Não Já levou murro Leino Já deu murro na costela Na titia Não Devagar Não É só encenação Não Não tem pra que Tu já levou Não foi via Várias Pelo jeito eu vou fazer várias Eu gosto Eu sou uma linha 52 de cinza Eu gosto Eu morri na costela Maria Faz assim ó De lado De raspão É ótimo Bora jogar dominó Vocês não vão jogar aqui Vamos jogar dominó Vem já Tá falando o que? Tá falando uma casa Um apartamento Um carro Uma bala Mulher tá falando O que derruba? Se Maria chupa Perfeito Deixa Maria Vai tome Chupa E Ó Tá valendo uma bala Quem ganhar Valendo uma bala Não Quem passar Dá uma bala E quando bater Duas balas Fechou Quem tiver com doce Vem Vou ganhar Vou ganhar hein Vou bater Vou bater Pera mulher Vada Ela já quer roubar Já Dona Maria Ela sabe muito Mas se ela ganha Ela tá certa Se os outros ganham Os outros roubou Passei Passou Boa Me dê a minha bala É uma bala pra mim Isso Me dê a minha bala Já ficou triste Só ela Tânia Aí E ela Segunda bala Segunda bala Que ela me paga Tá retada viu Vou bater hein Vou bater Rapaz Peraí 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 Passou Foi Tia Tia Bateu Ai que delícia O verão A gente tá sobrinho Quatro bala Quatro bala E cadê a minha Bora Passa o Bobonieri Pra mim São duas Bora Passa 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 Eu tô roubando não Gente Eu ganhei umas dez balas agora Porque duas elas me deram Porque eu ganhei cada uma das duas E eu passei elas De três Ei Ninguém rouba as minhas não Ela vai se estressar já Já comigo Ei dá não Pra jogar com a minha sogra Que ela rouba Tia dá não Gente A tia ganhou Vou dar as duas Tome Eita ela vai comer Minha Ei Fiquei com Foi pra boca Ó A senhora tem que recuperar agora Ganhar Que a senhora é boa Não deu nada Viu Maria A minha Mulher tá cheia A minha supermercado tá cheio aqui Se ela não ganhar Eu ganhei um A tia ganhou outra Se ela não ganhar a próxima Ela vai embora Vai ser quem tá roubando ela Ô Maria A senhora sabe Mas hoje a senhora não tá Eu vou jogar um dia bom Hoje em dia acho que tá Mas eu tenho Ai eu jogo Meu Deus Você também não tá entendendo querido Gente Uma família muito unida jogando Tão me roubando a garadura Me aguardem no paredão Me aguardem viu Gente Gente É só uma bala Ainda bem que é valendo uma bala Não Eu acho que a senhora Essa bala Quem dá a senhora É Eita meu Deus Canta a musiquinha legal Agora eu também não quero não Tome Eu não quero não Tome Eu não quero não Ela chamou você de bicho Espera Quem é agora? É ela Ela já jogou Agora é o Lucas Agora sou eu Agora é você Jogue Vai Maria Arrase Isso Tá me stressando Ela Calma Calma Você já jogou Maria Você já sei Você já calma Eu passei Tome uma Tocou Eu passei Olha ela feliz Olha Por que Maria Você não toquei Calma Peraí Passei não Passou não Não Olha aqui Oi Oi Tá roubando Maria Quem jogou Você já jogou Não Jogue agora sou eu Vou jogar aqui Oi Agora Não Ok Toma Olha 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 Vai passar Quem é Quem é Não Maria Eu não já dei a bala Quem é que eu for dar Eu não tenho Ah Lucas Ela tá perdendo Ela tá retada Lucas Dê a bala Lucas Ela vai dar bala Lucas rouba Viu gente Quem rouba é ele Aqui no jogo Deixa não Maria Deixa não hein A gente tava jogando Contra as balinhas Tânia já do nada Olha só eu Olha só eu Ela acha que vai gastar Essa Lucas É banhão Ô Lucas Essa aqui não foi tua pedra Foi Não foi tua pedra De quem é aquela ali Essa dela Ela tá pegando as bombas Tirando assim Olha Aí ela bota as bombas Olha Aí botou Pegou Olha Olha Caraca Não Deixa 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 Você tocou Maria Você não tinha Você tocou Maria Você não tinha Então não joga Paga a bala Paga a bala Ela jogou no chão Ô Maria Deixi ela Oxe Por que você pegou A balinha dele Vamos deixar ela jogando Só Ela tá fazendo o próprio chão Do dela Toqueire Oxe Tenhe Maria Tenha Passando Deia Lucas Ela retada já Passei também Vixe Passei Bateu Lucas bateu Rapaz Lucas bateu Lucas ganhou Duas Quem rir por último Rir melhor Bora Olha lá com raiva Tá bico Eu tô me acabando de rir Olha lá com raiva Olha Ó O mundo Dá voltas Um dia manga eu Outro dia manga tu A gente é um pé de manga Um dia manga eu Outro dia manga você Deu até coceira Não foi Maria Eita Então não joga Paga a balinha Paga a balinha Toma isso Ela jogou no chão Ô Maria Deixa ela Oxe Por que você pegou A balinha dele Vamos deixar ela jogando Só Ela tava simulada Do chão Do chão Dela Ela pensa que é dela Não é Maria Foi sem querer Foi sem querer Deixa ela com as coisinhas dela Quer roubar o chão Da titia Meu Deus Bensa a tia O cudeu Ó Amanhã eu quero vir jogar Davizinho meu amor Teu priminho lindo Que eu amo Bensa a tia Abençoe meu amor Te amo Viu Ei babau arrasou Lá em Goiânia Viu Ele sai ele rapaz Sai desse mundo pequeno Só usar A mesma amizade As mesmas coisas Abra a mente Nos próximos Se não for Goiânia Para os próximos Que tiver vindo Eu vou levar ele Para abrir a mente A trabalhar Beijo Bicinho de mamãe Já já é esse Aqui pelo mundo Amiga O que foi isso Não segurou não Mijou aqui Mijou Véi Dá não Ela mijou onde Para mim não pisar Com todos os calços Ela me riu muito Aí saiu Eu tô assim Todo o mesmo jeito Ei Beijo Amiga Hoje Por Deus Hoje Foi muito bom Eu ri tanto Que a minha mijada Tchau Até amanhã Amanhã tem que ser mais A dinheiro Amanhã Olha Tá mijando nos matos Maria Mulher Meu Deus Marieta